Estamos aqui hoje para agradecer você que se inscreveu no nosso concurso musical A Voz Palotina, segunda edição. Foi um sucesso. Tivemos 41 inscrições durante este último período de 20 dias. Agora fiquem atentos. Iniciaremos o processo de seleção das vozes para a fase final, à meia-noite do dia 4 de setembro, quando postaremos no nosso canal do YouTube Os Palotinos, cada um dos vídeos enviados pelos candidatos. Para votar em algum de sua preferência e para que essa pessoa passe para o final do concurso, basta deixar o seu like no vídeo. Que São Vicente Palotti intercida por cada um de vocês e que tudo seja feito para a infinita glória de Deus. Deus em tudo e sempre. Legenda Adriana Zanotto